Música Esperando, não é mesmo, Danan? Seguro que sim! Eu quero ver! E daí, compara! E aí, negra! Tem que eu ver o imate, mano! Aqui, diretamente do programa do Dudu! Não perde esse programa! Aí, pelas peradas por trás da nossa humilde transmissão! Em primeiro lugar, agradecendo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus que está voltando, galera! O resto, eu já falei! Tem nome? Resto! Thank you very much! Eu! Resto! 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 Uau! Trelê, que é o mano! Ai! Eu vou despertar essa sua bundinha! Acerta seu coração de... Cidadão de Nova York aí fazendo no Dudu Alegria! Isso aí é de Eleviu, Mestre Macaco! Coia só pra você ver o implante cabalho dessa danado! Aí com vocês! Fez a pronta macacada! Fala, Tuquinha! Fala, galera! Fala, galera! Bom dia, boys! Bom dia a todos vocês aí! Estamos aqui diretamente dos estes! Estúdio Dudu Alegria! Ai, que delícia! Tavares com vocês! Aquele abraço Rio de Janeiro! Beijinho, beijinho! Tchau, tchau! Ai, que legal! Vindo aí com vocês aí! Selminha! Furuncão! Tá roxa que nem ela! Vem cá, danada! Deixa eu te arrumar que você tá toda desarrumada desta forma! Senta aqui, nega véia! Senta! Olha lá! Já tem que mexer com a câmera, danada! Não podia sentar sem balançar a minha câmera! Mas não tem nada não! Vou abaixar ela aqui pra arrumá-la! Aí, vem cá! Olha pra cá, danada! É que você tá toda! Eu tô bom! Você tá boa, nada! Eu tô ordei agora! Mas vamos procurar a sua cara! Que dê! Tá igual quem? Olha pra mim! Assim! Tá igual quem? Cachorro! Piquinês! Cachorro quem? Cachorro piquinês! Mas por que você não vai no espelho não? Como é que eu arrumo a minha e ela vem certinha? Deixa eu arrumar estranha aqui da Selminha Furuncão! Vem cá Selminha! Danada! Cê tá toda desorganizada! Deixa eu ver aqui! Vai assim mesmo! Hoje é festa! Lá no meu a pé! Vai rolar bunda lelê! Aí com vocês! Cheada de oxe, danada! Cê tá procurando oxe? Não! Tô procurando o meu canal! Cê tá procurando o quê? Tira esse pé daqui! Tira esse pé daqui! Se não, cê vai levar! Aqui! Tira o pé negão! Cacete! Aí com vocês! Pra gente fazer essas produções aqui com essas galera! Vamos tocando uma serenata aí para vocês! Nesta linda manhã chuvosa aqui embaixo! Aí uma serenata com meus empresários! Mandando notícia aí! Todos vocês aí na cara dela! Tá bem na cara dela! Eu vou tirar isso daqui! Aí deixar pra mergulhando assim! Aí é com vocês! segunda vez! Mais uma vez! Dudu Alegria! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia participantes! Bom dia a todos! Um dia em todo mundo! E vamos lá assinar no ddualegria.com Então vamos lá na nossa assinatura! Pedram士 pagar agora! P emburению de todo mundo! Meu mentor vai agradecer a todos vocês! O mentor de Dudu Alegria, criador de Dudu Alegria, está aí disponível a vocês para poder divulgar vocês mais uma vez aqui no dudualegria.com. Se não assinar, eu vou falar com vocês. Tavares com vocês e se é o Minha Furuncão, desejando bosto. Bom dia, se é o Minha Furuncão. Como é que você passa o dia hoje? Eu passei o dia no passeio com metoes, começar com vocês. Aí, mais uma vez, tomando um café. Você vai morrer de overdose de café. A galera legal, galera de bosto, galera internacional, galera brasileira. Aí, meu presidente, nós temos que levar aí para o Brasil, homenagear aí a todos. Essa só tem nove dedos. Aí, uma coisa séria, sincera. E as leis renovadas em nosso país. Não é mesmo, seu Minha Furuncão? Essa é a lei aqui. Você está parecendo até um hematoma roxo da nada. Porque eu trabalho na funerária. Você está parecendo até... Eu comecei a trabalhar na funerária ontem. Na funerária, arco-íris, sua morte é minha alegria. Qual é a cor do caixão? Não, não morre não, neném. Oi, você não está morrendo, não? Aqui não, neném, aqui morre. Ela está assim pendurada aí, olha os esqueletos pendurados aí. Ela está desta forma, já pendurada com vocês. Alegrando mais uma vez. Dedicando uma serenata aí a vocês. Se a Minha Furuncão, aqui diretamente do Dudu Alegria... Ah, ponto com, Dudu Alegria, ponto com. Ai meu nariz, ai meu nariz, ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um chafariz. Ai meu nariz, clacacá, ai meu nariz, clacacá, ele parece muito mais um chafariz. Aí com vocês galera, pra quem não fez ainda e pretende fazer... O Incontax, entra na Viptex. Ah, Viptex é o lugar... Esse não está sendo live não, o Selminha Furuncão. Mas liga na Viptex no telefone 781-391-2006-781-391-2006. Viptex, se você não fez o Incontax, liga na Viptex. Se você não fez o Incontax, ligue lá. Viptex, vem lá, viptex. Viptex, vem lá, viptex. Tri, 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 tri. Tri, legal, mano aí. Tri, legal da marechal, bicicleta sem pedal. Descendo aí a galera, deixando aí a galera. Dudu Internacional. Dudu Alegria aí, fazendo pedido. Vamos ajudar lá o Fun Race do Eduardo Varanda de 2 milhões de dólares para poder construir uma casa e poder, aí sim, receber as pessoas da terceira idade, quase da quarta, como o Selminha Furuncão, que está precisando de um ambiente. E o Dudu Detox, vão ter que fazer o Detox dela e do seu mentor, porque estar nesta situação, Rio de Janeiro, aquele abraço, Tavares, com vocês. O Rio de Janeiro continua lindo. Alô, alô, Anabarra. Aquele abraço. Aí, com vocês, Bahia, Recife, Pernambuco. Recife falando em Recife. Aquele abraço, Álvaro Magalhães, meu grande amigo. Aí, motorista, caminhoneiro, igual o Edson Varanda. Mas esse aí é preguiçoso, já está querendo ir embora, porque eles não gostam de trabalhar. Como trabalha, não pode rodar muito. Se roda muito, a fiscalização está pegando, não pode trabalhar muito. Então, aqui agora, está se torrando igual no Brasil, trabalhar dentro do espedrômetro é quase impossível. para pessoas que trabalham como ele, que dirige dia, noite, noite, dia. Aí, é muito quase impossível. Não pego uma empresa firme que poderia estar remunerando melhor. Mas isso é coisas para depois. Tavares com vocês, não vindo aqui. Desde cá, desde cá, desde cá, o caminhoneiro, Álvaro Magalhães. Meu Álvaro, 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 caminhoneiro. Aí, com seu indomável, mostrando a mamãe. Que delícia, que saudade da minha, velhinha. Que está perto de cantar para subir, eu não estou nem sabendo. Aí, não, neném, cantar para subir. É bom, você não vai cantar para subir? Você vai cantar para descer? Esse dia também basta. Não, eu vou cantar para ficar do jeito que eu estou, uai. Eu vou cantar para subir. Você está calibrada. Então, aí, já despedindo desse dia de terça-feira com vocês. Mais uma vez, Tavares. Esse é o Minha Furuncão. Representando o show do Dudu Alegria. Meu Deus, que a gente mais bless you today, all day. With the rain, snow, sun, and down. Dudu Alegria data. Thank you so much. We love you guys from Florida. Continua batucada. Vai chegando a mãe doada. Vai chegando a mãe doada. Oi, ai, 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 ai. Oi, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto